Fala galera, boa noite. Hoje estamos aqui no Barreria do Simpiquete, Jerusalém, Camo Grande. Hoje vai ter o jogo da semifinal do Flamengo contra a Vélez, que vale a classificação para a final. E hoje o jogo vai estar muito bacana e é claro que eu estou torcendo para o Mengão, né? Mas, enfim, se o Flamengo ganhar ou perder, o importante é a alegria, é confraternizar e saber que é uma alegria poder estar participando de jogos como esse. Então vamos lá galera! O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo. E o Flamengo, o Flamengo e a Argentina. São quatro jogos nessa Libertadores, não é o costumeiro, não é o exemplo de todos os momentos. São 15 jogos de Libertadores e o Flamengo. Clamengo e a Argentina é um dos mais bons jogos. É isso aí galera, o jogo está muito bacana. Começou agora o jogo, porém, está muito barulho aqui. Eu vou mudar de cenário, estou indo para a abertura, a gente vai concluir o jogo lá Mas depois a gente pode terminar de mostrar o jogo aqui Mas como está muito barulho, eu vou para lá e vai ficar melhor a gravação Vamos lá galera É isso aí galera, pegão já empatou já Vamos que vamos É isso aí galera, estamos aqui em turma aqui hoje, estou sentado aqui, só assistindo o jogo de boa Ó, estamos aí recuperando a ressaca de ontem Vamos aí E aí galera, então um a um homem, vamos lá Ó, gostei não hein, pau do Flamenguista E aí Ó, gostei Escuci Ó, gostei Ó, gostei Ó, gostei Ó, gostei Não é o que eu achar que foi. Com muito gás, com muita alegria. E é isso aí. Vamos pra frente. Só esperar a final agora. Que com certeza o jogo vai ser mais disputado ainda. E vai ter muita gente. Com certeza vai ser muito top a final. Eu vim aqui pra vocês. Fazer o vídeo ao vivo aqui na final. Da última vez aqui na abertura. Tela lotada. Não dava nem pra poder passar a carga aqui. Eu espero também essa expectativa para o jogo final do Flamengo. Vamos que vamos. Aqui é Vasco, irmão. Aqui é Vasco, irmão. Porra. E hoje a gente tá aqui. Tá tranquilo. Mas... 2003 nós estamos aí, irmão. Estão vendo depoimento aqui do Vascaíno. Depoimento do Vascaíno. Hoje a gente tá sofrendo. Porque... Infelizmente o Flamengo hoje tá no top. Mas o Vasco é Vasco. Mas é isso aí. Mas... Quem sabe o Vasco que a gente tá na... No jogo? Estamos juntos. Estamos juntos, hein galera. O importante é ser feliz. Independente de ganhando ou perdendo. É isso aí? Isso aí que é Vasco sempre. Com certeza. Hoje tá ganhando o River aí. Sem River. Que choro, mano. Beleza, beleza. Fecha, fecha. Fecha. É isso aí, galera. Vira aí o depoimento aí do Vascaíno, né? Mas o importante é estar no jogo. Estar torcendo aí pro seu time. De coração. A mesma coisa. Eu sou Flamenguista. Dependente do Flamengo tá perdendo ou ganhando. Tamo aí torcendo. E vamos que vamos que a final é nossa, hein? Galera, esse foi o vídeo mais aleatório. Eu comecei lá no Barrerito. Fui com os 70 graus. Finalizei aqui no Abertura. Mas o importante é que eu peguei a emoção aí da... Torcida Flamenguista aí pra vocês. Torcida sem igual, galera. A melhor torcida que tem no Brasil é a torcida do Flamengo. Com certeza. Galera, então siga nosso canal. Curta nosso vídeo. E não deixe de estar acompanhando nosso conteúdo. Siga também nosso Instagram. Que assim você vai estar sabendo tudo que rola aqui no nosso YouTube. Valeu!